Eu tô a vir, aperto o cinto Não sei se sentes, bebi absinto É por instinto que eu me viro Quando quero e não te sinto Deixei de te conhecer, tá da raiva Tás tipo um puto, estás tipo um brada Quando quiseres não vais ter nada Agora tô numa do pro rara Abram alas, que a Maria chegou Então o respect tá na pé com os meus bros Não lhe conheces, mas dou-lhe o valor Ao menos ela me deixa slow Deixa-me fobada, deixa-me com fome Deixa-me falar tudo que me consome Tá ser cozinhada na minha mão E consumida pelo meu pulmão Que lação, toda que a gente tem Ela é minha bitch, eu sou seu homem Intimidade a gente tem, sai em proteção Pra ver quem primeiro se vai Não faças isso Maria Contigo deixa de ser manina És a minha melhor companhia Sou muito opaca da minha Maria Maria, Maria, Maria Tudo que eu quero a Maria tem Maria, Maria, Maria Quando eu chamo a Maria, vem Maria, Maria, Maria Tudo que eu quero a Maria tem Maria, Maria, Maria Quando eu chamo a Maria, vem Confio em ti, meu porto seguro Comigo não cais-te seguro, juro Vens da terra, não há nada mais puro Te devorava se fosses um fruto Vê bem eu que nem gosto de frutas Lutava eu que nem gosto de lutas Por que provocas esse efeito em mim? Por que encontro forças em ti? Não tenho medo de bife, corraz Metem-se à frente, eu lhes piso, sou paz Chama o homem, eu lhes com homenagem Se sou cadela, então reage, ela arras Passo a passo está a ser fechada, sente O cheiro e ela que peda, sente Não há leves a ser, às vezes menos Só quem a consome é que me entende Maria, Maria, Maria Tem algo que eu não sei o que é Magia com os homens, então o sintes E sabes bem porquê? Maria, Maria, Maria É a menina do meu coração Deixa-os falarem porque essa não é Maria, Maria Maria Tudo que eu quero é Maria Maria, Maria, Maria Tudo l'eça Maria Maria, Maria Tudo que eu quero é Maria Maria, Maria, Maria Tudo l'eixa Maria Amém Agenda do meu coração Maria Obrigado.